Tu sabe o que significa lipoenxertia? Na verdade, lipoenxertia é preenchimento com gordura. E esse vai ser o tema do nosso cafezinho com consulta de hoje. Então pega teu café, que eu já peguei meu cafezinho aqui, e vamos falar um pouquinho sobre a lipoenxertia e como que ela é realizada, quais são os benefícios, de onde nós podemos tirar gordura, onde nós podemos colocar essa gordura. Essa gordura é melhor que os preenchedores ou é pior que os preenchedores? Tudo isso eu vou te esclarecer nesse vídeo. Então vem comigo, se tu já gostou desse tema, já deixa teu joinha no vídeo, já te inscreve no canal para estar sempre por dentro das nossas novidades, nos nossos vídeos aqui. E sem mais delongas, vamos falar de lipoenxertia. Com o crescimento e a fama da harmonização facial, os preenchedores ganharam notoriedade. E muitas pessoas não sabem, mas muito antes de surgir o nome harmonização facial e a especialidade, já se faziam essas técnicas de preenchimento com a própria gordura. Hoje muitas pessoas utilizam o ácido neurônico, mas a gordura ainda é o padrão ouro para preenchimentos. E isso é a lipoenxertia. O que é a lipoenxertia? É nós tirarmos gordura de alguma área corporal, como por exemplo, papada, bochecha, barriga, e colocação em outra área, como por exemplo, o bigode chinês, malar, mandíbula. Isso é uma lipoenxertia. Nós, quando fazemos a lipoenxertia, só podemos tirar a gordura do próprio paciente. Não tem como tirar a gordura de outra pessoa, né? Isso já me perguntaram. Doutor, posso pegar a gordura da minha irmã e já está em mim? Não, isso não pode acontecer, tá? A gordura pode ser só do paciente para ele mesmo. E essa gordura é considerada o ouro líquido. Por quê? Porque ela tem diversos benefícios. Primeiro de tudo, ela é muito biocompatível, porque são nossas próprias células. Além disso, a gordura dentro dela tem células mesenquimais. Essas células têm a capacidade de melhorar o tecido onde elas são colocadas. Ela bioestimula aquele tecido onde ela é colocada. Ela também tem uma durabilidade grande. A gordura vai ter uma reabsorção de 40, às vezes 50%, dependendo da área colocada. E depois ela vai se estabilizar, permanecendo por longos períodos na área que ela foi injetada. A lipoenxertia é muito superior em resultado, naturalidade e duração que, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, ela tem grandes benefícios para a estética facial. Além do que, ela tem uma naturalidade muito grande, porque o envelhecimento da face passa por perder gordura. Então, essa gordura superficial que nós temos, nós vamos perder ela. E para reestabelecer essa gordura, nada melhor do que a própria gordura. Então, nós tiramos de alguma outra área e injetamos naquela região ali e temos um bom rejuvenescimento. E quais áreas nós podemos utilizar essa gordura para preencher? Nós podemos utilizar ela em qualquer área corporal. Nós podemos utilizar desde a face até glúteo, até barriga, até músculo. Tudo nós podemos preencher com gordura. A minha área de atuação é mais a face, então eu vou falar mais da face. Na face, nós utilizamos ela em todas as áreas. Mas, principalmente, para preenchimento de bigode chinês, para dar volume nesse bigode chinês. Muitas pessoas têm essa prega, que é assim, muito para dentro. Nós colocamos gordura e a gordura, ela preenche, ela dá um bom volume, deixa muito natural e realmente corrige esses afundamentos e essas marcas que nós temos do bigode chinês. Nós podemos colocar na região do canto da boca, podemos preencher malar, podemos preencher mandíbula, podemos preencher o mento para dar projeção. Muitas vezes as pessoas têm um afundamento lateral aqui na região temporal, também pode ser preenchido. Lóbulo da orelha pode ser preenchido. Lábio, olheiras. Todas as regiões da face, que são comumente preenchidas com ácido hialurônico, podem ser preenchidas com gordura. É claro que vamos variar um pouco das técnicas. Nós temos técnicas onde nós vamos deixar a gordura mais densa, que nós queremos mais volume, como, por exemplo, o mento. Nós podemos injetar essa gordura dentro da musculatura, para dar mais volume e ter mais durabilidade. Nós podemos deixá-la bem líquida e fazer só um estímulo, como se fosse um bioestimulador. Substituindo, por exemplo, Radiesse, Sculptra, nós vamos deixar essa gordura bem líquida, vamos injetá-la para bioestimular e melhorar a qualidade da pele. Nós podemos também pegar essa gordura e deixá-la um pouco menos líquida e injetá-la, por exemplo, nas olheiras, para tirar essa profundidade da olheira que o paciente muitas vezes tem. É claro que tem que avaliar bem a olheira, porque muitas vezes nós temos bolsa de gordura aqui. E aí nós não podemos injetar gordura quando tem bolsa de gordura. Então todas essas áreas que eu falei para vocês podem ser preenchidas. Na verdade, nós podemos preencher todas as áreas do corpo com gordura, porque todas as áreas têm gordura. Principalmente as áreas, obviamente, falando das áreas mais superficiais do corpo, né? Tem pessoas que preenchem a mão, tem pessoas que colocam no glúteo. Então tudo isso pode ser utilizado para preencher com gordura e principalmente com uma durabilidade maior, muito maior que os preenchedores que nós temos no mercado. Não estou falando dos preenchedores definitivos, até porque na face não é recomendado utilizar preenchedores definitivos, como o PMMA. Então, comparado com o ácido neurônico, que é o preenchimento que mais se utiliza na face, a gordura tem uma durabilidade maior e ela é muito superior em relação a resultados e naturalidade dos preenchimentos. Bom, mas se nós vamos preencher alguma área, nós temos que tirar de alguma região. Qual região nós podemos tirar essa gordura? Tá, nós vamos injetar no rosto, Thales, mas da onde que nós tiramos? Levando em consideração a face, nós vamos tirar principalmente da região da papada, que é a região onde mais acumula gordura, e também da região da bola de bichá. Muitas vezes o paciente faz a bichectomia e essa gordura da bola de bichá é uma das melhores gorduras para preencher. Por quê? Porque ela é muito densa e pura. Quando nós vamos tirar a gordura, por exemplo, da papada ou da barriga, nós vamos fazer uma lipoaspiração, essa gordura vai vir com anestésico, ela vai vir com saneamento, ela vai vir com líquido, ela precisa ser preparada e depois de ser preparada, ela vai ser tirada o líquido, deixada mais a gordura, nós vamos liquefazer ela para poder injetar. A bola de bichá, ela sai pura, é uma gordura densa, ela não tem esses líquidos, ela não tem sangramento basicamente, muito pouco, então nós só precisamos liquefazer ela e ela é uma gordura pura, por isso que ela reabsorve muito menos. O grande problema dela é que ela é pouca, nós vamos tirar de cada, digamos que nós tiramos dos dois lados 5ml de gordura, depois de preparado nós vamos ter 8, 7, e dependendo do que nós vamos preencher, 7 ou 8ml de gordura não é suficiente, mas já ajuda consideravelmente, imagina 8 seringas de ácido hialurônico, parece muito para quem fala, vamos aplicar 8 seringas, então 8ml de gorduras equivaleriam a 8 seringas de preenchedor de ácido hialurônico. É um bom volume, mas mesmo assim, dependendo da quantidade que precisa, ela não é suficiente, mas ela já está bom nos resultados. E a gordura da papada também, nós vamos tirar ela, vamos preparar a liquefazer e fazer e injetar ela. As áreas que nós precisamos tirar, bochecha, papada, barriga, culote, na verdade todas as áreas, todas as áreas que tem gordura superficial sobrando, podem ser removidas e também injetadas. As gorduras profundas da papada, elas são um pouco mais difíceis de ser utilizadas, porque elas têm muita fibra, então as gorduras que têm muita fibra no meio, elas são difíceis de liquefazer, então nós não conseguimos deixar a líquida para poder injetar. Tira da área que tem muito e coloca na área que tem pouco. E os benefícios da gordura são muitos, além principalmente do tempo de duração, que é o que as pessoas mais se queixam, né? A principal queixa do ácido hialurônico é o tempo de duração. Tá, mas dura muito pouco, eu boto, fica um ano, fica seis meses, e logo já tem que preencher de novo, todo ano tem que ir lá. A gordura, ela dura muito mais. É claro que para fazer o preenchimento com gordura, tu vai ter que fazer a remoção de alguma área, lipoaspirada ou removida como a bola de bichar. Então necessita de um procedimento cirúrgico, porém, ela tem uma durabilidade maior do que o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é mais fácil de injetar, é só chegar, fazer uma anestesia de um piquezinho e colocar ali o ácido hialurônico sem cirurgia, sem procedimento nenhum. Então a gordura tem muitas vantagens em relação ao ácido hialurônico. Então essa é a lipoenxertia, espero que tu tenha entendido. Eu gosto muito de realizar esse procedimento, eu acho ele muito natural, ele dá excelentes resultados, e acho que ele deveria ser mais utilizado dentro da harmonização facial. Chegou até aqui, deixa teu joinha no vídeo, te inscreve no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, ele é legal, mas as pessoas saibam o benefício da lipoenxertia, porque muitas pessoas me procuram para fazer procedimentos de correção de papada, e nem sabem que podem pegar essa gordura e injetar, e ter bons resultados, e principalmente economizar, né? Porque tu imagina, numa papada eu posso tirar 15, 20 ml de gordura para injetar, quanto isso custaria de ácido hialurônico? Imagina 20 ml de ácido hialurônico, quanto sairia no bolso isso, se fosse no consultório fazendo com ácido hialurônico? Então a gordura tem muitos benefícios, e eu te vejo no nosso próximo Cafézinho em Consulta. Vou ficar com o meu café, já deve ter esfriado, mas vou seguir tomando ele aqui, segue tomando o seu aí. E aí